Ajoelho, oh, que criança Começa a pôr, tô cansado de escutar pra joelho Ajoelho, oh, que criança E não ponte com a tinta, não carrega pra tudo Faz devagar, se vai ao longe, por favor Por isso sempre eu escutei Me engana de sério o seu bolso Dentro do olho eu já sorri Só pensando no pau ou outro Aqui nessa sacristia, se conselho ou simão Não se dava, se mentir Ajoelho, oh, que criança Começa a pôr, tô cansado de escutar pra joelho Ajoelho, oh, que criança E não ponte com a tinta, não carrega pra tudo Ajoelho, oh, que criança Conversa agora, conversa agora Vou cansado de escutar pra joelho